Né produção? Não, eu já fiz para ouvir gente Pode começar Tá gravando, né? Tá gravando não Vamos lá, gente Oi gente, sou a Mari Oi gente, sou a Sophie E hoje estamos aqui pra gravar um vídeo super legal Que é provando comidas japonesas Parte 2 Roda a vinheta Bom gente, no vídeo de hoje Então saímos mais um vídeo experimentando Gente, eu tô amando esse quadro novo no canal E vocês também que eu tô vendo Por que será que você tá amando? Será que é porque tem comida? Será? Gente, a gente trouxe já a parte 1 Só que como tinha muito doce A gente fez a segunda parte Só pra não demorar tanto assim A sair, né? Porque às vezes eu fico curiosa Quando as pessoas falam que tem parte 2 Gente, eu sempre quis Eu sempre fico curiosa pra saber Ai gente, posta logo Então a gente tá postando a mesma semana Pra vocês não ficarem tão curiosos Sempre quis provar essas comidas do Japão Vocês estão entendendo? Tá escrito aqui? Não Não, sério Eu entendo, gente Sério Mas antes de começar o vídeo Vai deixando o like Se inscreve no canal Ativa o sininho E não se inscreve Só pra não perder nenhum vídeo novo Que temos 5 vídeos por semana Segundo às sextas Às 6 horas E vocês não podem perder nenhum E não esqueçam de seguir a gente Nosso Instagram E mais Caliano Mariana Caliano Ponto Oficial Sofia Caliano Vocês gostem e leem a descrição Então, gente Bora, vamos lá Mais um vídeo desse, entendeu? Deixa muito like Ah, gente Se vocês querem dar uma dica Tipo De tipos de comida Que a gente pode experimentar Porque a gente já fez experimentando doce Calma Experimentando comida japonesa Mas tem outras coisas Não tem Vocês mandem aí pra gente no Instagram É Biscoito Enfim Esse daqui eu vou um pouco nervosa Porque eu fiquei sabendo Que tem alguma coisa apimentada Bora, vamos descobrir juntos Vamos provar, gente Qual será a primeira vítima? Traga a tesoura Traga a tesoura Até que assim ganhei algum desses, gente Vai, vai Eu vou pela minha loja Eu gosto de biscoito e salgado No salgado primeiro Entendeu? Eu prefiro assim Então o de salgado Aqui o biscoito Eu acho que já tem esse De biscoito salgado Tem esse daqui Só que ele não é salgado A professora deixou o óculos dela cair Vai, não vai, não é assim não Vai, não vai, não é assim não Vai, não vai, não é assim não Vai, não vai, não vai, não é assim não É sabor camarão A gente não A gente provou assim Só que não era desse sabor Era de cebola e sal É de camarão Eu nunca vi um biscoito camarão na minha vida Nossa Aqui o outro que a gente provou Eu já vi Aqui, ó Esse daqui Eu gostei É sim Olha a embalagem, gente Ele é meio Eu achei eles meio assim Sem graça Mas não é ruim de comer, não Vai, não abre Vamos abrir Eu também Eu também Penso pra eles De camarão Que não é bom, não Cara, come um Vamos lá Eu achei muito forte De camarão Vocês tem que comer Eu vou comer Mas mãe Parece que eu vou estar no camarão Não parece que é o camarão Sem dar frio Produção também vai comer, galera Cheira Cheira Não, o camarão não tá frio É Parece assado, né É torrado Ah Vai, vou provar Deixa eu ver Então, o cheiro é mais forte que o gosto O cheiro é mais forte que o gosto Não é nada de gosto de camarão, não? Não, também não achei Mas também não gostei, não Mas também tem que ser Ah, eu acho que é meio que assim Cegão Você poderia até comer na fome Né? Ou não? Nem assim Reprovar Eu não achei tão ruim, não Mas tudo bem Eu, pra mim, tá reprovada Pra você Não entendi o gosto Achei estranho Sapa real Já você falou que tinha pimenta Tá parecendo real Que tem alguma coisinha assim Não pimentas Meio É forte Forte Tá, vai Não, talvez a gente foi Experimentar o cheiro É, eu também acho Qual que você tá mais curiosa Pra provar daqui Isso Então, eu vi, eu falei Ai, meu Deus Vamos nesse aqui, ó Que a gente experimentou Dois sabores no outro vídeo Verdade O de leite White milk Isso E de chocolate Agora a gente vai experimentar Esse daqui de morão Olha aqui Uau Vocês não entenderam A embalagem é uma gracinha, né? Gente, a embalagem é com demais É muito bem embalagem, cara A gente adora o nome Eu adorei que tem esse negócio aqui Muito legal abrir É assim Uma hora depois Vem todo japonês Nem sei Mas eu sei que é de morango pela capa, né? Cara, coisa mais fofa, né, gente? Eu acho que deve ser bom Será que vai mais deliciado? É de coala, isso eu acho Pior Cheiro de orgulho, não Cheiro de quê? Nossa, que delícia Cheirinho gostosinho Nossa, esse daí veio até o topo Ah, esse é o docinho, né? Isso vocês gostaram, né? Na parte 1 É Vamos provar 1, 2, 3 É vermelhinho É vermelhinho É vermelhinho Dá um pra produção É gostosinho, gente Não, mas tá mimimi ela, hein? Tá brincando, gente É que eu não sou fã de muita coisa Ah, parece biscoito e chá de morango Mas tem um toque Não é o biscoito e chá do brasileiro assim, não Não O brasileiro é muito melhor Caramba Mas dá pra comer Ah, não Ele é meio parecido com as coisas de sorvete e morango Só que eu não gosto, né? Eu gosto, tipo assim, morango Dá fruta, morango Mas ele não É, eu gostei Ele é mais chá do que os outros Eu gostei Hum É bom É um docinho assim, cara Sei lá Vamos nesse agora Nesse Eu vou nesse Vamos nesse Aí depois a gente prova Esse daqui As balas e bota esse Tá deixando que a gente tá mais curioso A gente tá tacando expectativa em um Foi que nem no último Tomara que não me arrependa dessa vez É muito legal As embalagens são muito bem feitas, né? Olha Mostra como é que abriu Eu acho muito legal A gente também pegou um desse Só que era de moral E assim Não era muito bom É, vamos ver se o chocolate salva Aê, graças a Deus Ele é bem fininho, ó É Deixa eu ver o cheiro Cheiro de chocolate Parece... é amargo? Não, vou provar Um, dois, três É forte Não é o leite Não é o leite De morango é melhor É muito forte De morango é melhor? Eu acho que é forte Não é o leite esse É muito forte Então deve ser amargo Reprovado? Reprovado Olha o final Gente Nossa, o final O gosto gruda Estou reprovando tudo Estou reprovando tudo Os três até agora Ah, eu não Só reprovei hoje Mas eu acho que dos três aqui Eu acho que esse daqui vai ser o melhor A balinha do morão Vou dar pro teu pai experimentar Verdade Eu sou o leite Estou reprovando esses dois Porque esse daqui Qual que será? Não Parem Gente, agora eu vou em um chicletinho Bubble gum A gente provou um de uva Que eu fiquei apaixonada Pena que era muito pequenininho É, pequenininho Eu vou amargo mais Laranja Já começa a cola A gente trouxe porque é diferente Só que eu não gosto de laranja Mas vai que Não tem gosto de laranja Não gosto de nada de laranja Mas vamos ver Vai que é bom Uma bolinha assim E não, acho que vem um dois Ah, vem quatro assim Parece bolinha de pindipão Ó Um, dois, três É chiclete? Ou é bala? Só mais pra tangerina, não? É? É chiclete? Gostei Tá vendo? Aprovado Quando a gente acha que não vai gostar e gosta A gente tá ingerindo Tá mais gosto porque a gente tá ingerindo do que de laranja A gente vai mais no chiclete que é extra Eu tô com uma expectativa muito alta nessa Eu acho que isso é maravilhoso Morango Gente, essas coisas de morango, doce, tudo muito bom, né? Afino e tudo Ah, é morango Eu acho que ele deve ser perfeito Vai ser muito bom Era pra tu traga mais Eu tô até agora arrependido Mas é rosinha, né? É bem clarinho, olha É vermelho Eu achei caro Quatro bolinhas dessa, dois reais Claro 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 E eu falei caro Eu daria 50 centavos Gente, tipo assim Eu percebi que o de uva, ele é roxinho mesmo Vai, Mariana Tô esperando ela Vai É sem gosto no início, né? É bom Mas eu esperava mais Mas eu esperava mais e eu não senti tanto coisa de morango, né? É Mas é bom É bom Comeria se me dá Ele é bom Ele é bom Eu comeria também Ciclete adoro Mas o de uva é melhor O de uva Qual é o melhor? O de laranja que vocês comeram agora Tangerina, quer dizer? Ou desse? Acho que de uva Não, eu perguntei de tangerina ou... O morango entrei, esse e o morango acho que o... Esse aqui Então agora, gente É o último que a gente tá... Eu tava doida pra pegar esse daqui Por quê? Eu olhei e falei O quê? Nunca vi um biscoito de chuva Olha isso Olha esse embalado Que perfeito, cara Gente, voltamos aqui do nada Dentro do carro, assim Por quê? Primeiramente A minha mãe estava gravando pra gente E sem querer parou de gravar Eu não sei se ela parou Se ela ficou sem querer Mas assim E aí não mostrou a gente Provando o de churros Então vamos dar nosso depoimento Exatamente Sobre o que é churros Ó, a gente gostou, assim Mais ou menos, no caso É Parece um pouco churros Parece um doce de leite Isso Mas se tivesse um doce de leite Ia ficar muito bom E eu acho que seria, tipo assim Perfeito Aí tem um cheiro muito forte de canela Só que quando a gente provou A gente gostou bastante Só que eu acho Nossa, eu tava balançando muito De neco Eu tava seco É, então tipo assim Com doce de leite Ia ficar mil vezes melhor Eu tenho que ser Mas é isso, gente Então essa foi mais bom Qual foi o seu preferido Que você mais gostou Eu acho que foram os chicletinhos Amei Os chicletinhos, muito bom Gostei também daquele de morango Daquele, é Eu não gostei muito dele, não O churros, se ele tiver com doce de leite Eu acho que também seria meus preferidos Meu, gente Isso foi nosso top Mais uma vez, gente Desculpa aí Mas acontece, né Então ó Um beijo E até o próximo vídeo Tchau E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo